Principalmente o veterinário, ele tem que ter um hobby. Com certeza. Tem que ter um hobby. E o meu, por exemplo, é escrever esse livro, A Sombra da Alma e tal. E você falou da história de que vem, acontece alguma coisa. Eu vou contar uma historinha que você vai se arrepiar. Eu estava revoltado, porque assim, eu escrevo, mas assim, não é... é meu hobby e tudo, né? E o brasileiro lê pouco. Lê muito pouco. E principalmente o veterinário, lê muito pouco. E aí eu estava com o livro pronto para publicar na Amazon. Estava prontinho já, todo feito em e-book, tudo pronto. Eu olhei para o computador e falei, eu não vou publicar porra nenhuma. Falei bem assim, não vou publicar nada, eu vou parar de escrever, vou parar de... não quero mais saber. Não, acontece. É, falei, não quero mais saber, eu fiquei revoltado. Não vou mais escrever, para que eu estou escrevendo, o pessoal não está ligando, né? Aí eu peguei e na Amazon você tem, você abre o... abre a Amazon lá e aparece os livros vendidos. Eu tinha aberto fazia 10 minutos, não tinha nenhum, por isso que eu fiquei revoltado. Aí eu abri de novo, tinha vendido 3 livros. Um de cada dos que estão lá. E você sabe que o 3... Eu falei, eu tenho que escrever. Não, mas a tríade, ela tem uma razão muito forte, porque ela tem a ver no catolicismo com a Santíssima Trindade, pai, mãe e filho. E tem a ver com a nossa chama trina. Significa, olha que loucura no nosso podcast, mas significa que o que você fez tinha a presença do amor na chama rosa, tinha a presença da força na chama azul e tinha a sabedoria na chama dourada. Então o 3, a tríade, é um ótimo número para começar e é um recado da espiritualidade para você dizendo, não desista. Nossa, não.